. 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 Eu não sei se eu vou tentar Vai, 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 vai Assim, ó Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Pega aqui, ó, na, na, no ríper do meio, aí Alguém vai? Eu, vó Bora meter, vai Tá, tirando a bombinha aqui Tá choca? É, eu vou fazer uma vaca, daí depois é Ó, a travinha lá Por que que eu não veio? É, eu vou fazer uma vaca Ó, vai E a minha não vai subindo, eu vou tentando.